Boa tarde, estamos aqui no estádio Miracos Correia, TV Nada, nosso amigo, ex-vereador, que é o do JEC, ministro especial do meu caminho, Pelé. Trabalha na Verena? Verena, vergonial. Verona, simonial. Pelé, boa tarde pra você. O que é que você está achando o nosso campeonato, o Interbarrio, na Zé das Farias? Está muito bom. Estou tomando aqui uma beijo. Muito a lama. Estou tomando aqui uma lama. Estou tomando aqui uma beijo, está zero a zero. Eu estou aqui comendo amendoim, mas... Agora você está comendo amendoim, temos o nosso amigo aqui, o William, do nosso bode assado. Temos o Tadeu, que é funcionário na prefeitura. Temos o nosso irmão aqui, o Chita Johnny, da nossa igreja sobra, né? Ilha de Cê. E teve nada. O nosso amigo, que é o do JEC, um abraço, entendeu? Estamos agora, ninguém mais doido. O que é que você está achando assim? O nosso amigo, entendeu? Tendore, Tendore. TV Nasa. Está aí o Diário de Correia. Pira, um abraço. E Johnny aí? Johnny, Johnny. Falei Johnny. Agora me diga uma coisa assim. Hoje, o Vitória. O Vitória hoje, o Caná. É a terceira divisão, entendeu? Eu acho que ganha. Como o torcedor do Bahia, mas acho que o Vitória ganha hoje. Você acha feio. E vai perder. O nosso amigo, ele é torcedor do Bahia, entendeu? Não, Abraão. O torcedor do Bahia, foi feliz que agora o torcedor do Vitória aqui, entendeu? Mateus. Mateus, torcedor do Vitória. Mateus, olhe para a câmera. Mateus. O Vitória hoje está ligando, Mateus. O Vitória vai ganhar, meu Deus, entendeu? É isso, TV Nasa, estádio Virato de Correia. Eu vou virar para cá, para a gente, nosso amigo aqui, é nóis. TV Nasa, que é o do Jack. Estamos aí, juntos, misturados, entendeu? Mataradas Faria, Bahia, Brasil. Tamo junto. Um abraço.